Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin que bateu a casa dos 22.500 dólares, a coisa está bem interessante e bullish que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada aqui, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo também, participe do grupo do Telegram, link aqui abaixo na descrição. Então galera, vamos dar uma olhada aqui que o Bitcoin está realmente muito bacana, estou gostando de ver esses movimentos aqui do Bitcoin, só o seguinte, o Bitcoin agora bateu alguns alvos importantes aqui, a coisa está bem interessante, está bullish, mas eu vou mostrar para vocês aqui o meu próximo trade que eu estou extremamente interessado em fazer aqui com o Bitcoin. Então galera, desse pivô aqui de alta que a gente fez, a gente bateu o terceiro alvo, então eu comentei para vocês aqui, o primeiro alvo foi na casa dos 22.000 e, deixa eu puxar aqui certinho, desse fundo aqui, aqui é o pivô, o pivô foi aqui, então o primeiro alvo foi aqui na casa dos 22.500 dólares, 22.200 dólares que ele bateu, o segundo alvo galera, esse aqui, o segundo alvo bateu também aqui na região dos 22.600, entre 22.500 e 22.600, agora o terceiro alvo aqui bateu exatamente no terceiro alvo nessa região aqui dos 22.500, tá? E agora esse pivô aqui, o do meio, ele bateu o primeiro alvo aqui de Fibonacci, essa projeção, então a gente bateu aqui exatamente agora nessa região aqui, ó, 22.500, primeiro alvo, tá? E também fechamos aqui um pool de liquidação que estava ainda na dúvida se estava aberto aqui ou não, mas ele bateu exatamente esse pool de liquidação aqui da BitMEX na região aqui dos 22.500, tá? Esse indicador aqui eu estou deixando na live do canal, na live perpétuo aí, tá pessoal? Infelizmente ele atualiza sempre aqui, eu tenho que ficar atualizando manualmente, então, mas geralmente esses pools que ficam abertos aqui, eles não mudam muito, tá? Então fica assim, então são regiões pra gente botar realmente ali, fechar a operação ou então buscar alguns alvos, tá? É como eu trabalho aqui, inclusive com meus stops também, caso você quiser shortar, tem que botar o stop em cima aí de um ponto de liquidação desse aqui, tá bom? Então, aqui temos pools fechados aqui agora oficialmente, tá? Aqui da BitMEX, eu tenho treinamento aqui no meu site sobre isso, tá? Inclusive tá na live ali, andrefaut barra HB, tá? Você pode entrar ali e ver esse treinamento como funciona. Então, galera, agora aqui a gente tem pools de criação pra cima, né? A gente tem só aqui na região, a partir da região dos 24.700 até os 25.800 dólares, tá? Que eu acredito que o Bitcoin pode sim buscar essa região aqui, tá? E a partir dali eu vou estar interessado em shortar, tá galera? Porque a tendência do Bitcoin aqui ainda é uma tendência de baixa, tá? A gente tá aqui agora tendo chance de romper esse canal, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, mas essas regiões aqui são regiões importantíssimas de Fibonacci, tá? Que eu vou estar interessado em vender, porque eu acho que esse cenário que a gente tá aí da... dia 27 agora a gente vai ter inclusive a pronunciamento do FONC lá, né? Do FED. Então vai ser um pouquinho complicado, tá galera? Se o Bitcoin der a oportunidade de vir buscar essa região aqui, eu vou estar realizando vendas com certeza, tá? É o que eu pretendo fazer, a não ser que o sentimento esteja muito interessante aqui, mas eu vou comentar pra vocês aqui sobre isso ao longo dos movimentos aqui, tá? Então, galera, buscamos esses alvos aqui. O que eu tô interessado em fazer aqui, ó? Bom, o Bitcoin, ele tá nesse canal aqui agora, né? É bom lembrar. Nesse canal azul, tá? Que faz parte de uma bandeira de baixa, é bom a gente pensar nisso, né? Lembrar disso. Então, essa região aqui dos 23 vai ser bem importante, porque além de a gente ter a resistência desse canal, essa aqui é a região de 382 dessa pernada de baixa toda aqui, ó, tá? Então não se esqueçam disso, lembre-se dessa pernadinha aqui, ó. Então essa aqui vão ser regiões de resistência pro Bitcoin, tá galera? Aqui é a região de 382, tá aqui nos 23 mil dólares, é a região de 50% aqui nos 24.600 e 618 tá aqui nos 26.200, tá? 26.300. Então são regiões que o Bitcoin vai ter forte resistência. Não esqueçam dessas regiões do Bonatti, acho que é muito importante, tá? E a resistência desse canal aqui também, tá? A gente pode ver que a gente bateu várias vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, agora poderia bater a quinta vez aqui nos 23 mil dólares, tá? Se o Bitcoin pegar aqui a região dos 23 mil dólares, tem que ficar de olho que aqui a gente pode começar a ter forte resistência, tá? Pra mim aqui, galera, o que que tá interessante fazer aqui, ó? O que que eu tô interessado em fazer com o Bitcoin aqui? O que que é o meu próximo trade? A gente rompeu, inclusive aqui no CPR, a região dos 21.500, tá? Que é a região que é importantíssima. A gente mantendo o suporte aqui na região dos 21.500, a gente tá, então, confirmando aí, inclusive um Wzinho pro Bitcoin aí no diário, enfim. Então o que eu tô interessado em fazer aqui, né? É fazer compras até essa região próxima dos 21.500 aqui, tá? A partir dos... Inclusive a gente rompeu um canal, um canal de baixa, vou comentar pra vocês aqui agora, tá? Bem longo aí, de praticamente 130 dias. Então, eu tô interessado em buscar compras a partir desse suporte a esse canal aqui, região dos anos abaixo, tá? A região aqui dos 21.600 até a região aqui próxima dos 21.450. Eu tô interessado em fazer compras nessa região, tá? Então, eu vou botar aqui a ferramentinha pra gente medir esse long aqui que eu tô interessado. Nessas regiões aqui eu tô interessado em fazer ordem de compra, tá, galera? Com o stop aqui, a região dos 20.700, mais ou menos, tá? E ver se o Bitcoin pega primeiro esse alvo aqui dos 23. Já daria aqui um trade de 1.6, né? De risco de retorno pra... 1.6 contra 1 aqui, né? E aqui na segunda alvo seria a região dos 24.700, mais ou menos, aqui, tá, pessoal? Então, esse aqui é o trade que eu tô interessado em fazer pro Bitcoin aqui agora, tá? Obviamente, seria ideal a gente ver se ele vai manter o suporte nos 21.500, acompanhar, mas eu vou posicionar ordens de compra nessas regiões aqui, tá? Se você quiser ficar comprado aqui nessa região, eu acho que não é um problema, só que você tem que avaliar que o stop vai ficar longo. Na minha opinião, o stop tem que ficar aqui na região dos 20.700, mais ou menos. Daria um stop de quase aí 6.3%, tá? Então, é o que eu tô interessado em fazer pro Bitcoin aqui agora, pessoal. A coisa tá bem interessante. O indicador de sentimento aqui, o Bitcoin rompeu confirmando, né? Aqui a gente pode ver o open interest subindo aqui com o long trade trade caindo. De novo uma confirmação aqui, as sardinhas estão jogando pro lado errado, né? Elas estão vendendo enquanto as baleias estão comprando. Esse aqui é o CVD das sardinhas contra o CVD das baleias, né? Deixo, inclusive, na live aí pra eu mostrar pra vocês sobre isso. Tá? Então, é um sinal importantíssimo. Só que aqui, galera, ó, só, vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui teria sido o melhor short, tá? Que eu abri um short nessa região aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando o Bitcoin bateu na região dos 20.000 e... Ó, na região dos 20.000 e quase 500 ali, ó. Deixa eu ver se eu acho pra vocês aqui exatamente onde bateu. Foi aqui, ó. Olha só, quando o Bitcoin bateu aqui nesse topo aqui na região dos 20.000 e... 22.500 a última vez, próximo ali, a gente teve cerca de compra aqui, ó. 700 milhões de dólares de compra, né? Então, esse aqui teria sido o melhor short. Inclusive, eu entrei em short nessa região a primeira vez por causa disso, tá? Só que o sentimento começou a ficar muito bullish. Eu acabei desistindo desse short aqui. A gente tava com o long short ratio lá embaixo, enfim. Eu acabei desistindo do short e entrei no long, enfim. Mudei de mão. Fui uma confusão aqui, tá? Mas realmente seria o melhor short pra manter. E aqui, por exemplo, nessa região de quando bateu aqui esse fundo, ó, galera. Essa armadilha aqui, ó. Na região dos 19.000 dólares. A gente tem praticamente aqui, ó. Cerca de, ó. Quase 600 milhões de dólares de venda a mercado, entendeu? Então, é um indicador bem interessante que mostra regiões que a gente tem que entrar, né? No lado oposto, onde o pessoal tá realmente errando aqui, tá? A gente tem muita liquidação e venda pra um lado, ou muita liquidação de longs com compra pro outro lado, né? A gente tem que buscar essas operações aí no lado contrário, né? Aqui nesse momento a gente teve bastante liquidação, mas não teve tanta venda, não teve tanta compra a mercado, né? Então, o Bitcoin poderia buscar regiões mais acima. Por isso, eu não acho ruim. Também quem quiser fazer compras aqui nessa região, tá? Eu acho que não é errado, a gente poderia sim bater os 23 muito rapidamente, pelo sentimento do jeito que a gente tá, tá? Mas eu prefiro fazer buscar compras mais abaixo. Inclusive, o Bitcoin tá aqui agora retraindo nesse momento, né? Prefiro buscar regiões mais abaixo. Pra mim, a região dos 21.500 seria um suporte muito bom, que se o Bitcoin manter, a gente tem alvos aí pra casa dos 25 mil dólares, tá? 24.700, 25 mil dólares, conforme eu mostrei pra vocês em outros vídeos aí, tá bom? Então, galera, é basicamente isso que eu tenho pro Bitcoin aqui agora, no curto prazo. Eu acho que tá bem interessante. A única coisa, o único sinal bearish que eu vejo aqui pro Bitcoin é realmente a dominância que tá caindo, tá? Esse aqui é um sinal péssimo. O pessoal agora já começou a comprar seus altcoins aí, né? A gente tá vendo várias altcoins aí também. Deixa eu puxar aqui o... Agora as altcoins aqui, elas estão pumpando aqui, várias altcoins subindo, né? Então, as sardinhas já começam a pular em altcoins desesperadas, tá bom? Mas tome cuidado aí, tá? Eu acho que as altcoins é aquela coisa. A gente pode ter ganhos aí de curto prazo, mas quando vem a porrada, vem a porrada séria. Então, quem tiver comprado em altcoins, vai tomando cuidado aí, vai realizando, tá? Eu acho que não é o momento pra estar em altcoins, nessa situação do mercado. Tá, pessoal? Então, eu acho que é isso, tá? Outro motivo também aqui no gráfico da tipo de criação da Binance, a gente tem aqui um delta muito grande aí, tá? 5,6 bilhões de dólares aqui de delta. Acho que tem um incentivo pro preço dar uma escorregada aqui, buscar e liquidar esses longs aí, tá, pessoal? Mas seria interessante o Bitcoin bater essa faixa aí dos... Manter um suporte na região dos 21.500 seria muito importante, na minha opinião. A SP500, pra fechar o vídeo aqui, a gente tem uma grande oportunidade de uma respirada, eu acho, tá? Eu acho que tá uma região aqui que ela rompeu, inclusive tá rompendo essa cunha aqui pra cima, tá? Vamos ver se ela consegue agora romper essa região aqui, ó. Essa região dos 20... Desculpa, dos 4.000 pontos aqui. Seria bem importante a gente conseguir fazer esse rompimento, tá? Tô de olho nisso aqui. E eu acho que tem condições, sim, porque o DXY aqui tá caindo muito forte, tá? A gente tá aqui com uma correção grande do DXY. Fazendo, fizemos, inclusive, pivô de baixa aqui agora nessa região. Então, eu acho que tem chance, sim, do DXY dar uma escorregada aí, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o like pra apoiar. Não se esqueça, então, de participar aqui do Grupo Telegram. Também vou deixar aqui do lado pra vocês como operar aqui na Prime SBT, que tá dando 7 mil dólares de bônus, e na Buybit. Então, é isso. A gente se vê em breve aí. Qualquer movimentação do preço, eu volto aqui pra vocês, tá bom? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho